E aí, de boas? Na paz, na tranquilidade? O que a gente vai fazer nesse vídeo? Eu vou usar o template string ali do nosso JavaScript pra criar um componente HTML na tela. É algo que a gente acaba usando algo parecido nesses frameworks, como o React aí, esse maroto, que você acaba usando uma estrutura parecida lá, chamada JSX, mas se você não sabe o que é, não faz diferença nenhuma. Só de curiosidade mesmo, beleza? Então a gente vai fazer algo parecido com o React, mas ali, usando só JavaScript pra colocar uma informação na tela, beleza? Eu vou colocar uma tabela bem simples ali, com nome e idade apenas, só pra gente exibir alguma coisa na tela. E aí, essa tabela eu vou tentar dar uma estilisadinha com o CSS, só pra aparecer mais ou menos, beleza? Nada muito... uou! Não espere nada visual atraente. Mas é mais pra explicar o template string de um jeito mais prático pra você. Show? Então partiu aqui do zero, ó. Então vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, basicamente um rolê. Deixa eu pegar aqui. O nosso... Ah! Esse rolê aqui, ó, das pastinhas, mano. Aqui, ó. Então no seu explorer aí, do seu sistema operacional, né? Eu vou criar aqui uma pastinha dentro da imersão aqui que tá acontecendo. E essa dúvida da galera da imersão, né? Eu vou colocar aqui no plantão de dúvidas. Vou criar uma nova pasta e vou colocar aqui, ó. Template string. E vou dar um create, beleza? Dentro desse template string, eu vou abrir lá no meu VS Code. Então eu vou abrir... Ah, eu tenho o VS Code aqui aberto, ó. Aí você pode abrir o seu VS Code aí, clica em File, beleza? Open Folder, depois você abre o seu VS Code. E aí você vai até a pasta que a gente acabou de criar aí, que é essa do template string, se você quiser acompanhar junto. Aí o plantão de dúvidas aqui, template string. Beleza? Se você não sabe o que é template string, eu vou explicar mesmo o rolê, ó. Então o que a gente tem aqui, basicamente? Vamos pensar aqui e criar uma tabela dentro da index primeiro. Que aí a gente exporta pro JavaScript de um jeito mais tranquilo. Então eu criei um index HTML aqui pra gente, ó, clicando nessa pastinha, nesse arquivo aqui, né? Ele já cria a pastinha legal, o arquivo, perdão. E aí eu vou criar o HTML válido. O HTML válido tem um doc type, depois tem a tag HTML, que envolve todo o conteúdo nosso, né? Bonitinho e chavoso. Depois a gente tem a tag red, que guarda as configurações, e a tag body, que guarda o conteúdo. Então essas são as tags bases que nós temos aí, beleza? Dentro da tag red, a gente tem que colocar aquela tag title, é obrigatória, aonde fica aquele título na aba do navegador. Então eu vou colocar aqui que isso daqui é o quê? É o template string. Template string HTML. Que a gente vai fazer a mutreta aí, fazer uma tagzinha HTML pelo template string. Depois a gente tem que colocar no body um conteúdo. Então eu vou colocar um h1 aqui só de zoeira. E vou escrever template string. E logo embaixo eu vou colocar a nossa table. Então nossa tabelinha marota. Tabela é aquela tabela, sabe? Tabela é igual ao de Excel. É isso aí que a gente vai fazer. É assim que funciona. É uma table. Dentro da table, você tem que definir a linha. Para definir a linha, é tr. De table row, né? Row é de linha. E table é de tabela. É isso. E aí dentro dessa tabela, você tem que fazer cada célula, né? Para representar cada célula, eu vou usar um TD. Que é de table data. Ou dado da tabela. Beleza? Esse é o rolê. E aí eu quero gerar aqui tipo o meu nome. Marco. Beleza? E depois a minha idade. Então eu vou dar outro TD. E vou colocar a minha idade aqui que é 33. Beleza? Vou salvar e vou abrir no navegador. Para abrir no navegador, eu vou clicar com o botão direito e vou dar aqui. Open with Live Server. O Live Server é uma forma de você subir aí um servidor na sua máquina local. Então você tem que instalar esse plugin. Caso você não tenha instalado. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto item. Procura ali por Live Server. Beleza? Esse é o rolê. Aí você clica aqui no Live Server e clica em Install. Se não estiver aqui, vai estar desse jeito aqui. Vou te mostrar. Se estiver instalado, já vai estar assim, né? Se não estiver instalado, vai aparecer desse jeito para você. Live Server. Aqui. Clica em Install. Cuidado para não instalar o Live Share. Live Share é outro rolê. Mas pode instalar também. É bem útil, mas não é para isso que a gente está fazendo. É para outro rolê mesmo. Então clica com o botão direito. Dá um Open with Live Server. Agora sim. Já vai abrir aqui, ó. O nosso sitezinho para a gente. Sempre no HTML esse botão direito. Mas o ruim dessa tabela que a gente criou é que não tem aquela A. Ou a informação de o que tem em cada coluna. Tipo, esse aqui é o name. E esse aqui é a idade. Então vamos fazer isso também. Para fazer isso, você adiciona aqui uma outra parada. Um TH. Esse TH é de Table Head, né? É o cabeçalho ali do nosso rolê. Depois do Table Head, você adiciona aqui a TR normal. A TD, perdão. A TD aqui. Beleza? Que são as colunas. E aí você fala idade. E aqui embaixo você fala outra TD. Que você passa... Ah, perdão. É o nome primeiro, né? É o nome. Depois a idade. Então essa primeira linha que você está criando com o TH é de Table Head. É o cabeçalhozinho aí do nosso rolêzinho. Olha lá. Aí já apareceu aqui, ó. O título e esse rolê. Não está alinhado, parece. Será que eu zoei o rolê aqui? Deixa eu ver se eu zoei alguma coisa. Não, está certo, né? Deixa eu ver. Vamos dar o botão direito. Inspecionar o elemento. E vamos dar um bizu aqui, ó. Tem a tabela. Dentro dela tem o body. Hum... Eu pus o T-body aqui? Ah, não pus o T-body, né? Então deixa eu colocar assim, ó. Que vai ficar o será melhor. Como o TD mesmo. TR, perdão. Porque senão eu tenho que colocar o T-body. E tenho que colocar o Table Head. Agora sim não tem problema. Eu não preciso, ó. Legal? Se eu usar o TH, eu tenho que fazer uma estrutura diferente. Se você quiser saber um pouco mais sobre tabela. Porque eu estou usando da forma mais simples possível para essa explicação. Porque o foco não é a tabela. Sempre entra lá. MDN. Table. Beleza? Aí tem o T-body e o T-head. Que é para você falar do cabeçalho. E do corpo da tabela, né? Sempre dá uma olhada aqui, ó. Que vai ter toda a estrutura da tabela. Tudo que você precisa saber. Legal? Já vou mandar aqui para a galera no chat da Twitch. Que eu estou gravando isso ao vivo na Twitch. E se você quiser, já está aí na descrição do vídeo para você também, beleza? Se caso eu esqueci de colocar na descrição, me cobra nos comentários. Agora sim está bonitinho. Show? Então eu fiz uma tabela tosca. Mas está ali. Nem vou estilizar. Agora. Agora eu quero fazer com que essa tabela seja criada pelo lado ali do JavaScript. Beleza? Não pelo lado do HTML. É isso que eu prometi para você, né? Então a gente já tem a estrutura que a gente quer. Que é isso daqui. E eu quero criar do lado do JavaScript. Então eu vou comentar essa tabela. Tudo comentado. E eu quero criar essa tabela em si. Então para criar a tabela, eu vou criar primeiro aqui a nossa pastinha do JavaScript. O JS. E dentro da pastinha do JavaScript, para deixar tudo organizado. O nosso JavaScript chamado script.js. Beleza? E é nesse script que a gente vai fazer esse rolê. A forma que a gente sabe normalmente para criar aí um conteúdo, uma string. É usando aí o rolezinho de você fazer assim, ó. Você cria aqui com entre aspas e coloca desse jeito, ó. TD. Table. E aí você tem que fechar o table aqui. E aí tem uma treta. Por quê? Você não pode fazer isso, ó. Você não pode dar um enter no meio de uma string. Não tem essa possibilidade. Seja com aspas duplas ou com aspas simples. Aí que entra a parte ruim. Se eu quero fazer esse tipo de coisa, dar um enter, quebrar a linha e tudo mais. E continuar sendo uma string. Eu tenho que usar outro rolê. Que é o rolê chamado template string. Que você usa com crase. No lugar de aspas duplas. Ou aspas simples. E agora você pode dar enter, ó. Sem problema nenhum, ó. Tá vendo? Que ele não quebra. Nem quebrou ali no próprio editor. Então eu vou dar um enter aqui. Para a gente representar essa tabela. Vou colocar até aqui dentro, ó. Para ficar um pouquinho mais elegante. A nossa tabela. Beleza? Então essa daqui é a nossa tabela. Feliz. E dentro da nossa tabela tem o conteúdo que a gente já tem todo aqui no HTML, ó. Então olha como fica mais bonitinho, ó. Vou descomentar aqui o nosso rolê. E dar um ctrl x. E vou jogar para cá com ctrl v, ó. Então com aspas com crase, você pode fazer isso, ó. Tá vendo? Bem mais elegante. Você consegue colocar a crase. Você pode até colocar aqui se você quiser a crase no começo, no final. Aí você escolhe a forma como você prefere organizar o seu código. Mas isso é a representação da nossa tabela. E agora eu posso passar aqui, ó. O const table igual. E agora só falta inserir essa tabela na tela. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma div, ó. Né? Uma divzinha marota. Vou até apagar esse template string. Vou fazer uma div aqui. E vou passar um id para essa div. Vou passar o id aqui de root. Que é o conteúdo, né? Para o nosso, é a raiz. Então dentro da div a gente vai pôr o conteúdo exatamente da nossa tabela. Mas para isso eu preciso primeiro pegar a div na mão. Para pegar a div na mão, const. Aí tem um vídeo explicando aí a diferença de carry selector. Tudo que eu vou explicar aqui tem um vídeo aí no canal. Pode procurar carry selector e get element by id. Que você vai achar um vídeo legalzão. Beleza? Mas eu quero pegar exatamente aquela div root. Então eu vou chamar aqui de root igual document.carry. A gente coloca aqui o nosso carry selector. Opa, cadê aqui o carry selector. Oh meu Deus. Selector. Ah, fecha parênteses. E aqui dentro do carry selector eu vou passar o lasanha root. Agora sim. Aí a gente tem o elemento root na mão. E agora eu quero inserir alguma coisa lá dentro. Para inserir alguma coisa lá dentro, você vê ainda assim, ó. Que é alguma coisa não, né? É a nossa tabela aqui, ó. Como eu quero inserir a tabela? Root. Beleza? Insert adjacente. Element não. Adjacente HTML. Que a gente quer inserir um texto HTML. Beleza? Abre e fecha parênteses. A gente tem que passar o primeiro parâmetro. Onde dentro desse elemento a gente quer inserir. E o segundo é o texto. O table aí, ó. Beleza? Isso daqui eu também expliquei num vídeo. Se você procurar aí, você vai achar também que é o innerHTML. Quando é um texto, um bagulho sobre o innerHTML, um vídeo. E aí lá nesse vídeo de innerHTML eu explico também o insert adjacente HTML. Para você não usar o innerHTML. Essa é a ideia. Legal, tem uns probleminhas de segurança e tudo mais. Então não usem. Mas vamos entender isso aqui usando a MDN de novo. Vou dar um CTRL-C. Voltar ali no navegador, ó. Vou dar um CTRL-V no comando. E vou escrever MDN. Clica aqui na API, ó. Ele mostra pra gente, ó. O primeiro valor é a posição. O segundo é o texto que a gente quer inserir dentro do elemento. Mas não necessariamente precisa ser dentro. Eu tenho quatro possibilidades de posicionamento. E aqui embaixo ele mostra onde ficaria cada um. Como a nossa referência é aquela div root, imagina que esse P é a div root. Se eu colocar um before begin, ele vai colocar antes da div, beleza? Do lado de fora. Se eu colocar after begin, é no começo da div, dentro da div, mas no começo. Se eu colocar before end, é dentro da div no final. E se eu colocar after end, é no final, mas fora dessa div, beleza? No caso aqui a representação foi feita com um P. Então vamos voltar ali. O que a gente quer, o que eu quero é o before end. Vou copiar aqui o before end, inclusive, e colocar nas aspas, ó. Então isso daqui teoricamente já vai inserir o HTML na nossa tela. Que a gente removeu por padrão. Se eu der um refresh, nada tem na tela. Por que nada tem? Porque a gente não importou o JavaScript, ó. A gente não tem nada. A gente só tem a div ali, root, vazia. E não importou o JavaScript pra gente. Então a gente tem que importar o JavaScript aqui agora. Ó lá. Vou importar src, igual, entre aspas. E vou importar o JavaScript chavoso, js, barra, script. Repara aqui, ó. Que eu importei, tô na index, né? Então eu entrei na pasta JavaScript, pra entrar a gente usa essa barra. E depois a gente falou que é o arquivo script.js. Sempre tem que vir depois, depois da div. E a gente tem o hábito de sempre todas as importações de JavaScript virem exatamente antes da tag de fechamento do body. Exatamente pra ter a garantia de que todos os elementos foram executados do HTML. O que eu quero dizer com isso? Aqui, ó. Na nossa linha 1. A gente tá indo no documento, fazendo uma busca pro seletor e pegando root. Beleza? Pegando exatamente essa div. Se a gente colocar antes, aqui ó, no script, a div não existe. Beleza? E aí vai dar um erro. Então eu não quero esse erro. Eu quero exatamente o que fica embaixo pra eu conseguir pegar essa div. Vamos voltar ali no navegador. Vamos dar um refresh, ó lá. Dei um refresh, já tá tudo funcionando. Então já inseriu o elemento pra gente. Beleza? Ah, se eu quisesse colocar o CSS. Tranquilo, você pode criar a pastinha de CSS. E aí é colocar aqui dentro do CSS o seu styles.css. Aí vamos dizer que a gente quisesse colocar uma borda ali em volta da table. É só escrever table e a bordinha. Então border 2px solid na cor preta, né? Lasanha 000. Ó lá. Vou salvar. Ah, esqueci de importar esse CSS. Aí o import do CSS já é diferente. É dentro da tag head. A gente escreve link. Aí tem rel, stylesheet. E aqui a gente passa CSS, que é o nome da pasta. Beleza? Barra o nosso styles.css. Voltou no navegador? Ó lá. Já tem ali legal. Se eu quisesse colocar uma linha em cada uma das tabelas, bonitinho, você pode colocar tudo. Estilizar o que você precisa, né? Estilizei o básico ali só pra você ver. Top. Não vou ficar estilizando toda a tabela aqui, que não é a ideia do nosso rolê mesmo. É só mostrar como inserir uma informação na tela. Mas quero mostrar mais um detalhe, já que o nosso foco é JavaScript, né? E se eu quisesse colocar várias pessoas? Imagina que a gente tivesse uma lista de pessoas. Legal? Várias pessoas mesmo. Não só eu. Vou pegar algumas pessoas do chat. Vou perguntar a idade aqui pra galera. Qual a idade aí de vocês, galera? Escreve aí no chat pra eu já colocar aqui o nome de vocês e a idade, beleza? Então vou criar aqui uma variável. O chat da Twitch. Inclusive fica o convite pra aparecer aqui na twitch.tv.brunodev. Eu tô gravando esse conteúdo ao vivo, beleza? Const. Vou dar um const aqui. A galera já mandou várias idades aqui. Vou pegar umas três pessoas, beleza? Desculpa não pegar de todo mundo aí. E eu vou escrever aqui, ó. Pessoas. Então a gente tem as pessoas e a gente vai ter um array aqui, basicamente, de pessoas. E cada posição desse array vai ter uma pessoa. Então eu vou colocar aqui, ó. Abre bigode, fecha bigode. Beleza? Essa é a primeira posição. Então eu vou ter que colocar aqui o nome da pessoa e tudo mais. Mas eu vou já colocar uma vírgula e colocar o outro objeto. Então eu tenho na primeira posição um objeto, que vai ser a primeira pessoa. E a segunda posição, outro objeto. Lembrando que o objeto, um JSON aí, que a gente chama, né? Objeto JSON, objeto literal do JavaScript, que é de javascript object, significa isso, né? A sigla aí. Notation, que na real, o que que é? Esse troço aí de objeto, né? O JSON. É um bagulho chave-valor. Onde você tem uma chave, que é o name, por exemplo, que seria o nome da pessoa. E o valor daquela pessoa. Então a gente tem que fazer isso daqui, ó. Como é que a gente representa a chave? Name, dois pontos. Beleza? Então eu vou colocar aqui o nome de alguém, ó. Vou pegar ali. LL, I, R, O, caraca. Pera aí que eu vou achar aqui. R, O, D. Que a galera fica escrevendo no chat aí, eu me atrapalho todo. E a idade, como que é a idade, preta? É year? Como que é a idade? Hã? Age. Age, Age. Age of Bars. Aí, eu viajei, mano. Eu sabia essa. E a idade é 21. Top. Esse é o rolê. Então você tem o name e a idade. Eu gosto de deixar assim, ó. A identação, que fica um pouquinho melhor pra ver. Olha que interessante, ó. Aí eu faço isso e faço isso, ó. Tá vendo? Aí você consegue ver o name aqui, a pessoa e a outra pessoa. Name. Vou pegar mais uma pessoa aqui no chat. Name, dois pontos. Deixa eu achar mais uma aqui, ó. O Igor. Então, entre aspas, Igor. H, M, S. Beleza? É. E aí, vírgula. Só vou pegar mais uma aqui pra gente. Age. Aí a idade. Que a idade aqui do Igor é quanto? 22. Beleza? Aí a gente põe uma vírgula. E aí a gente coloca mais uma pessoa. Name. Dois pontos. Entre aspas. Aí a gente tem a X. Underline. Zeldinha. Underline. X. Inclusive é moderadora aqui no nosso canal. E aí a gente tem o age. Dois pontos. Quinze. Beleza? Essa é a idade aqui de cada uma das pessoas que a gente tem. Beleza? Então tá tudo a idade ali, bonito, tranquilo e feliz. Só que agora eu quero fazer com que essas idades apareçam aqui. Então vamos fazer de uma pessoa aparecer primeiro. Não de todas. Que a gente sempre testa pra uma e depois testa pra N. N é várias. Beleza? Então aqui a gente tem que substituir a idade. Então vou apagar a idade e o nome. Primeiro apaguei o nome, depois a idade. Falei ao contrário. E eu tenho que pegar só uma pessoa. Então é pessoa. Abre conchetes, fecha conchetes. Posição zero. Então vou pegar aqui o Lee. Então eu quero pegar o Lee. E quero pegar nesse ponto aqui primeiro o nome. Então ponto, nome. A mesma coisa eu tenho que fazer na linha de baixo. Então eu vou copiar esse rolê. Vou colar aqui o que muda. É name, né? Não nome, né? Name, que eu deixei em inglês ali. E o age, de idade. Então eu tô pegando os dois valores. Mas separa uma coisa interessante. Vou salvar. Vou lá no navegador e dá um refresh. Não mostrou o valor realmente da posição do Array. E a idade bonitinha. Na verdade mostrou uma string. Eu quero que isso daqui seja interpretado como realmente um código JavaScript no meio da minha string. Beleza? Como é que a gente faz isso? A gente joga aqui um cifrão. Abre o bigode. E fecha o bigode. A mesma coisa a gente faz na linha de baixo. Aqui na linha 17. Cifrão. Abre o bigode. E fecha o bigode. Salvou. Volta lá no navegador. Dá um refresh. E não funcionou. Por que que não funcionou? Vamos testar aqui. Botão direito. Inspecionar elemento. Eu escrevi pessoas. Eu escrevi pessoa. É pessoas. Beleza? Eu vou mostrar o erro aqui pra você. Tá falando exatamente isso. Pessoa is not defined. Pessoa não foi definida. Porque eu tinha escrito o nome da variável de forma errada. Beleza? Agora sim eu vou salvar. Voltar no navegador. E tá funcionando. Beleza? Então pra uma pessoa já funcionou. Se eu quisesse que funcionasse pra N pessoas. Que que eu poderia fazer? Numa forma tosca. Você pode vir aqui. Ctrl C, Ctrl V. Copia tudo, né? Joga aqui. E muda os números, ó. Essa é a forma tosca. Se funcionar. Significa que você tá no caminho certo. Beleza? Então você faz ali só pra ver. Opa. Funcionou. Lin, Igor e a Zeldinha. Tá todo mundo funcionando. Tá todo mundo feliz. Mas não é isso que eu quero. Era interessante que isso daqui já fosse gerado automaticamente. Dado que a gente tem aqui, né? Uma posiçãozinha. Um array, né? A gente poderia fazer um esquema que gera automático pra gente. Gera todo esse conteúdo pra gente, né? E repara que o conteúdo repete. É só a DR, né? Então eu vou apagar isso daqui. E o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó. Nessa estrutura, a gente pode usar esse comando. Que a gente não pode só executar variáveis aqui dentro. A gente pode executar comandos. Comandos do JavaScript, né? Então eu vou pegar tudo isso daqui. E vou ver com o bigode, ó. Assim. Beleza? E a gente vai mudar um pouquinho a execução. Eu não quero executar só isso aqui. Só esse rolê. Eu quero construir toda essa estrutura. Eu vou fazer do lado de fora, que eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu fazer assim primeiro, ó. Depois a gente joga aqui dentro. Então eu quero construir essa estrutura. Então eu vou criar uma função que constrói o conteúdo. Beleza? O conteúdo da tabela. Esse é o rolê. Então antes aqui, ó. Eu vou criar uma function. Que eu vou chamar assim, é tipo... Create body. Beleza? Tá criando o body da tabela. Igual. Top. Igual não. Abre e fecha parênteses. Abre e bigode e fecha bigode. E pronto. Essa function vai criar pra gente. Aí a gente já viu lá nas funções. Tem um vídeo aí explicando só sobre funções. Então você vai ter que dar uma olhada. Beleza? Aí se você não sabe essa parte de função, para aqui. Vai lá ver o vídeo. Depois você volta. Que eu quero criar uma função. E quero retornar o valor ali com todas as três TRs pra gente. Pra ficar isolado esse código, né? Não ficar aqui jogadão, sujão, tá ligado? Não é legal. Então o que eu vou fazer aqui pra gente? Não é legalzão pra gente, ó. Vou pegar pessoas. Então a gente tem pessoas. Bacana. E aí tem um rolê aqui que eu vou explicar mesmo. Que é um rolê chamado map. O que esse map faz? Ele percorre cada uma das posições. Então vai passar pela primeira posição. Pela segunda posição. E pela terceira posição. E o que a gente devolver, né? Pro map. Pra função do map. Que a gente vai jogar pra fora dessa função. Vai se transformar num novo array. Então o map, ele transforma. Ele mapeia. Ele cria um novo array com base no array que a gente já tem. Beleza? Essa é a ideia. Então é só isso. Repara. O map vai caçar cada uma das posições. Quando a gente jogar as informações pra fora. Ele vai criando um novo array pra gente. Que é o que a gente quer. A gente quer com base nesse array aqui de cima. Criar um array que vai usar essa estrutura. Beleza? Uma TR com uma TD dentro bonitinho. É isso que a gente quer. Então vamos ver na prática. Beleza? Na prática como fica. E eu vou escrever com function mesmo. Se você conhecer a run function. Me desculpa. Aqui eu não expliquei a run function. Então eu vou deixar assim com function. Top. Então a gente tem que passar aqui pra esse array. Pra esse map. Uma function. Beleza? É isso que a gente tem que passar. E aqui dentro do parâmetro. Lembra que vai passar por cada uma das posições. Vai passar pela primeira. Pela segunda. E pela terceira. Por cada uma das posições pra gente. Pra devolver cada uma das posições. De uma forma. Uma por vez. É passado aqui pelo parâmetro. Então no parâmetro é passado uma pessoa. Eu vou chamar só de pessoa. Em vez de chamar lá no plural. Tá vendo? Pessoas são todas. Pessoa é uma por vez. Então vai revir em uma por vez. E olha que interessante. Eu vou dar um console.log aqui. Só pra você conseguir enxergar. Console.log. Pessoa. Vou salvar. E vou executar essa função aqui embaixo. Lembra que pra executar uma função. Você tem que colocar o nome da função. Abre e fecha parênteses. Agora sim. Vou voltar no navegador. Botão direito. Inspecionar elemento e console. Olha lá. Cada uma das vezes. Tá vendo? Foi impresso uma vez. Duas vezes. Três vezes. Beleza? Repara que foi a mesma linha. Linha 12. Então aqui na linha 12. Imprimiu cada uma das vezes mesmo. Imprimiu na primeira interação. Na segunda. E na terceira. Quando acabou os objetos. Para. Legal? Só que eu falei pra vocês. Se você retornar esse valor pra fora. Ele vai devolver. Né? Exatamente. Um array novo. Será que devolve mesmo? Vamos ver aqui. Então eu vou retornar uma informação pra fora. Uma por vez. Lembra que cada interação devolve um valor. Então eu vou dar um return. Beleza? Bonitinho. E aí nesse return eu vou devolver um objeto. Aqui ó. Da pessoa. Né? Não. Não vou devolver isso não. Senão vai ficar muito complexo. O que eu vou fazer? Eu vou devolver só o nome. Eu quero devolver só o nome. Eu quero tirar o resto. E quero que só exista o nome. Então vai existir só o nome nesse novo array. Nessa nova lista que a gente tem. Então eu vou colocar aqui ó. Const. Beleza? NewPessoas. Show? Então esse NewPessoas aqui. Na real tem que ter pra gente. Vou dar no console.log aqui no final né. NewPessoas. NewPessoas. E aí antes aqui no console. Eu vou colocar entre aspas. Uma vírgula. Eu vou escrever assim ó. NewPessoas. Pra gente conseguir enxergar esses valores. Então esse NewPessoas. Tem que imprimir NewPessoas. Uma string. E na frente um objeto. Só com o nome das pessoas. Só com o nome. Então vai ser um array. Só com o nosso nomezinho maroto. Se funciona do jeito que eu te falei. Que o map ele pega. Passa por cada uma das posições. A gente acabou de ver. E o que você retorna pra ele. Ele cria um novo array. Só com o que você retornou. Em cada uma das posições. Na mesma sequência. Beleza? Vamos ver se vai acontecer ó. Ó lá. Aqui tá o array ó. Só com os nomes. Tá vendo ó. NewPessoas. E o array bonitinho ó. Um, dois, três. Se a gente colocar o console aqui dentro. Você vai ver que realmente passou por cada uma das posições. Console.log. Pessoa. Então passou por cada uma das posições. Passou por uma, duas, três. E só no final. Ele foi lá. E a gente imprimiu o array. Porque é o console.log que tá na linha de baixo aqui. Beleza? Fora do nosso map. Repara que é fora da função do nosso map. Top? Isso ajuda muito. Repara que ajuda legal assim. Toda essa informação que a gente pode ver e tudo mais. Só que não é isso que a gente quer retornar né. A gente quer passar por cada uma das funções do map. E a gente quer retornar essa tr ó. E aí que vem a beleza da coisa. No return aqui ó. Você vai retornar. A tr. Beleza? Só que a tr tem que ser com template string. A gente tem que envolver ela aqui com template string bonitinho ó. Então por enquanto ó. Só pra gente ver a coisa funcionando. Né? Eu vou retornar. Opa. Desculpa. Tem que ser na linha de cima aqui né. A crase. Perdão. Agora sim ó. Tem que colocar na linha de cima o return. Legal? Se você quiser. Pra ficar mais declarativo. Você pode usar um parênteses assim ó. Que aí você consegue enxergar melhor. O que tá sendo devolvido. Beleza? Mas eu prefiro não. Então se você quiser você pode. Top? Então repara. Vai passar por causa de uma das pessoas. Mas todas as vezes que passarem cada uma das pessoas. Eu não quero imprimir as pessoas. Cada uma delas. Eu quero imprimir sempre a mesma. Então vai imprimir três vezes. Legal. Legal a informação dali. Repara aqui ó. Dali ou do li. Eu não sei se é dali ou do li. Aqui desculpa. Mas da pessoa ali. Que aí não tem problema. De 21 anos. Então vai retornar. Sempre ela três vezes. Porque a gente vai usar o map. Que o map vai passar pelo objeto todo. Pelo perdão. Pelo array todo. E por cada um dos objetos. Bacana? Então vamos ver se vai funcionar ó. Vou salvar. Voltar no navegador. Ó lá. Retornou exatamente isso. Tá vendo ó. É um array. Com todas as tabelinhas aqui ó. Cada uma das linhas. E esse barra n. É toda vez que a gente dá um enter. Barra n é quebra de linha. E em strings a gente representa com barra n. Então a quebra de linha já tá aqui bonitinha. Que a gente colocou. E repara. É só li. Li e li. Então a gente tem exatamente cada uma das trs. Cada uma das linhas. Table row. Do nosso código. Mas tá com a mesma informação. Pra gente mudar aqui. Eu vou tirar esse rolê. E vou deixar só pessoa. Porque pessoa não retorna exatamente cada uma das pessoas. Porque vem por parâmetro aqui na função. Lembra lá. Não tem magia nenhuma. Essa função é executada cada vez. A cada posição que a gente tem no array. E aí tá devolvendo pro new pessoas. A estrutura que a gente precisa. Vou salvar. Voltar no navegador. Ó lá que interessante. E aqui tá o nosso array ó. Bonitinho. Agora sim ó. Tá ali. É. Ó. A pessoa ali. Beleza. Com 21 anos. A pessoa Igor. Com 22 anos. E a pessoa Zeldinha. Com 15 anos. Beleza. Então a estrutura tá preparada. Então esse new pessoas. É o que a gente quer inserir aqui ó. Beleza. Aí que vem a sacada. Na função. A gente pode ali ó. Jogar pra fora. O new pessoas. Beleza. A estrutura né. Com a new pessoas. Beleza. Então a gente pode chegar aqui ó. Return. New. Pessoas. Legal. Aí por isso que você tem que assistir o vídeo lá. Achar o saudoso das funções. Senão você vai se sentir perdido nesse return aqui. Mas o que esse return tá fazendo? Quando você executar a função. Vai retornar a estrutura da new pessoas. Que tava no console.log pra gente. Vou tirar esse console.log. Que não faz mais sentido. Então aqui nessa execução ó. Exatamente nessa execução. A gente tem um retorno de quem? De todas as pessoas dentro de uma tabela. Dentro de uma linha da tabela né. Na verdade. Não dentro de uma tabela. Então aqui a gente pode colocar aqui ó. Const. A gente pode chamar de body né. Que é o body da tabela. Body table. Body table. Que é o body da nossa tabela. Igual. Então aqui é o table body né. Table. Body. Bonitinho. E aqui o nosso table body. A gente consegue ver isso no console. Vamos ver se já tá funcionando. Realmente veio pro lado de fora. Sempre faça por etapas né. Repara que eu não fiz tudo de uma vez. Podia fazer tudo de uma vez e não explicar nada. Mas é sacanagem ó. Então tá aqui ó. O body table continua aparecendo aqui bonitinho. Então já que esse daqui é o nosso body. O nosso table body. Perdão. Eu consigo pegar esse table body. E colocar aqui ó. Dentro da tr. Beleza. Então é só pegar essa variável. Saudosa. E colocar aqui ó. Bonitinho ó. Legal. Se eu colocar aqui. O que que vai acontecer? E é só colocar. Desse jeito. Vai imprimir a string ó. Beleza. Table body. Ficou meio tosco. Não é isso que a gente quer. A gente quer que imprime o conteúdo que tá dentro dessa variável. Beleza. Essa é a ideia. E qual que é o conteúdo que tá dentro dessa variável? Vamos dar o bizu lá ó. Vamos ver se vai funcionar hein. Pra imprimir o conteúdo. Cifrão. Abre o bigode. Fecha o bigode. E a gente passa aqui o que? Abre e fecha parênteses. Não. Não precisa. É uma variável. Então não precisa abrir e fechar parênteses. Já é uma variável. Já vai imprimir. Vamos salvar. Voltar no navegador. E tá lá ó. Beleza. Tá ali mais ou menos mais tal. Tá vendo? Tem esses vírgula, vírgula, vírgula que eu já explico o porquê. Então a estrutura já meio que tá valendo. Beleza. Por que que não imprimiu essas vírgulas bizarras? Porque a gente tem um array né. Então quando você faz um array sem impresso. Ele imprime essas vírgulas toscas. Que é o que a gente não quer. Beleza. A gente gostaria que imprimisse cada uma das posições. Legal. Exatamente cada uma das posições de novo. Você já sabe fazer isso. Como é que eu posso percorrer cada uma das posições. E imprimir uma posição por vez pra fora. Uma por vez. Beleza. Bonitinha. É o map de novo. Então você pode dar aqui ó. Um ponto map. Olha lá que interessante. Ponto map. Abre e fecha parênteses. E aí você coloca aqui ó. Function. Abre parênteses e fecha parênteses. Abre bigode e fecha bigode. E aí você coloca aqui de novo. Cada uma das pessoas. Ou cada uma das linhas né. Então eu vou colocar aqui o que eu vou chamar de row. Eu quero imprimir pro lado de fora. Return. Row. E aí ele vai imprimir uma por vez. Lembra lá ó. Não retorna uma por vez. Então vai retornar uma. Depois vai retornar outra. Depois vai retornar outra. Depois vai retornar outra. Vamos ver se vai funcionar ó. Vou salvar. Dar um refresh. Não funcionou ainda né ó. Ainda tá as vírgulas ali. Por que? Porque é criado o array de novo. Então assim não vai funcionar tão bem. Beleza? O que a gente tem que fazer? Eu tenho que conseguir imprimir a string mesmo. Beleza? Eu tenho que conseguir nesse caso. Imprimir o texto de cada uma das posições. Beleza? Aí eu tenho que usar um forzinho aqui. Pra imprimir pra fora cada uma das posições. Beleza? Mas dá pra fazer isso de outras formas também. Imprimindo cada uma das posições bonitinho. Eu posso jogar aqui. O direto aqui ó. Jogar esse conteúdo. Beleza? E jogar o conteúdo do table. Só o conteúdo do bar aqui dentro da tabela. Tem várias formas. O jeito mais simples que eu vejo pra gente fazer. Só que aí eu vou ter que mostrar mais coisas do array. Eu acho legal mostrar isso pra você. É assim ó. Eu quero imprimir o conteúdo aqui só né. O texto. E o problema tá sendo as vírgulas né. Então eu tenho que achar um jeito de remover a vírgula. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso ó. Essa table aqui ó. Eu consigo acessá-la pelo navegador aqui ó. Olha que interessante ó. Table. É row. É table row? Não é table row. É table body. Então a gente consegue acessar ó. Table body. Beleza? A gente consegue acessar essa informação. Se eu quero meio que jogar pra fora todos os valores. Todos os valores só em texto do array. Cada posição do array eu quero juntar só em texto. Tem uma paradinha chamada join. Do array ó. Join. Abre e fecha parênteses. Beleza? Olha lá ó. Retornou só texto. Beleza? Se eu quisesse um separador em cada uma das posições. Eu poderia colocar entre aspas aqui ó. O separador ó. Olha lá. Tá vendo aqui? Essa é a primeira posição ó. Do array. Aí a segunda tá pra cá. Não dá pra ir com o scroll. Sei lá por quê. Deixa eu tirar o zoom aqui ó. Só pra te mostrar ó. Tá vendo lá ó. Cada uma das posições. Fica difícil sem o zoom. Mas tem cada uma das posições. E cada posição tá separada por esse traço, traço, traço. A gente não quer nada né. Então eu posso colocar aspas vazias. Eu não quero separar por nada né. Lembra que por padrão fica a vírgula. Então esse ponto join já resolve o nosso problema. Então a gente vem aqui ó. Table. Body. Join. Abre e fecha parênteses. Pronto. E aqui a gente coloca as aspas com vazio. Então não tem nada no meio. Beleza? Ele não já coloca nenhum valor no meio. E ele gera uma stringzona. Um texto grandão. Vamos ver se já resolveu o nosso problema. Olha lá. Resolveu. Beleza? Então a gente prendeu várias coisas aqui. Não só o template string. Mas eu queria mostrar realmente como você pode fazer do jeito que fica mais simples a construção de elementos né. Aí você fala. Nossa mas ficou mais simples. Pô ficou. Se você tentar fazer isso aqui com mais. Sem com concatenação. Somando. 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 Coisas bizarras assim. Nossa. Vai ficar horrível. Vai ficar tristão. Beleza? Tem outras formas de fazer isso. Não é só esse caminho. Quero que você teste outras formas também. Beleza? Mas é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Mostrar o template string. Mostrar o array. Mostrar o map. Mostrar toda a informação. O foco ficou mais no template string. De como funciona o template string mesmo. Então se você fala. Puts. Não entendi o map. Mas você entendeu o template string. Então tá legal. Beleza? Tá top. Tá feliz. Tentei passar mais conhecimento pra você. E espero que eu tenha conseguido na felicidade. Se eu não conseguir. Enche o saco nos comentários. Beleza? Isso é legal. Enche o saco aí. Que eu acho feliz. Acho gostoso. Que é bastante conteúdo. Pô. Não entendi o join. Também enche o saco. Beleza? E também tem a curiosidade. Sempre né? MDN. Você vai lá e coloca aqui ó. Map. Aí você vai lá. Clica no map. Opa. Não é esse map. É esse aqui ó. Map. Então você vê como que funciona. Olha aqui. Explicação. Você pode executar ó. A explicação. Testar ó. Repara aqui ó. É exatamente o que eu expliquei né. Você tem um array. Aqui já tem uma outra parada. Que é a run function. Que eu não mostrei no vídeo. Que dá pra você estudar como é que funciona. Pô. Como é que funciona? É a run function. MDN. É a run function. Pô Marco. Mas eu não tô conseguindo entender o que tá em MDN. Não tem problema. YouTube. Beleza? Joga lá no YouTubão. Joga aqui ó. Arrow function. Javascript. Beleza? E dá um enter. Vê se você acha algum conteúdo. E tem um conteúdo meu. Nem sabia. Acabei de ser surpreendido. Aqui ó. Tem um conteúdo de arrow function. Você pode assistir lá. Não lembrava mesmo. Você pode colocar o join array javascript. Beleza? Se você gostar de conteúdo em vídeo. É saber o que você vai procurar. Então não aceita só o meu vídeo como explicação. Casse. Vão atrás. Aceita. Olha MDN. Sempre olha MDN. Sempre. Sempre. Porque vai estar mais atualizado. É capaz de você pegar um vídeo. E esse vídeo não tá tão atualizado quanto você gostaria. Ó. Essa é a galera da Twitch aqui. Sem querer que eu coloquei. Não era pra colocar no vídeo. Mas tá aí ó. Beleza? Tá ali a galera da Twitch. Manda um oi aí galera da Twitch. Já que eu coloquei né. Vocês querem aparecer aí. Que eu tô ligado. Manda um oizinho aí. Pra ficar internalizado no vídeo lá. Vai tá. Todo. Aí. Salve. Beleza? Na verdade. Eu queria mudar pra essa cena. Só pra te agradecer aí pelo vídeo. Obrigado mesmo. Pela oportunidade de estar te passando mais um conhecimento legal. Valeu mesmo. E é isso. Eu vou correr aqui. Que eu tenho que buscar meus filhos na escola. Beleza? E. Não tá aí cima da hora. Mas tá perto da hora. Show? Se você gostou do conteúdo. Coloca aí no like. Dá aquele like. Se inscreve. Faz toda uma treta. A galera que tá na Twitch. Vai lá pro YouTube agora. E já aproveita o vídeo né. Porque a galera aqui da Twitch. Acessa o vídeo antes de vocês no YouTube. Porque eu mando lá no nome listado. Porque aí tem que colocar thumb e e-mail. Essas coisas. Mas aí a galera da Twitch. Eu já subo. E já mando o link. Então vem pra Twitch. Beleza? Twitch.tv. Barra Marco Bruno Debi. Falou. Abração.